Entrevista com o goleiro Matheus Klaus. Klaus, a primeira pergunta de Lucas César. Como está o nível de treinamento comparado à temporada passada e a sua relação com o Marcos Felipe? A minha relação com o Marcos é ótima. A gente está num clube de nível, então, consequentemente, terá outros goleiros de nível alto. Então, eu acho que essa concorrência, essa parceria, essa entrega que a gente está tendo no dia a dia para crescer, tanto eu como ele, é bom para nós dois. E eu acho que quem ganha com isso é o Bahia. A pergunta de Ulisses Gama. Klaus, o jogo de amanhã será a oportunidade de muitos que não vinham atuando com frequência. Como fazer a diferença para conseguir o resultado e agradar o professor para os futuros jogos? Estamos todos preparados. A gente sabe que tem um jogo importantíssimo na próxima semana da Copa do Nordeste para o nosso futuro na competição. A gente tem a ciência disso, sabe que está todo mundo preparado. Então, se assim o professor escolher, o míster escolher fazer essa rodagem no elenco, a gente tem que corresponder, porque acredito que todo mundo está com a ideia de querer jogar, mas só joga um 11. Então, o importante é quando você tem a oportunidade de aproveitar. Pergunta de Reginaldo Lima. Klaus, com a chegada de Marcos Felipe, você não tem jogado. Qual o seu sentimento nesse momento? Cara, goleiro só joga um. Então, é uma posição muito ingrata. Como falei, a questão do nível, do Marcão, ele está bem. Então, a gente respeita o momento. Acredito que quando chegar o meu momento e eu mostrar, estiver preparado também, vai ser da mesma forma. Ele vai ter esse respeito. Então, é tudo pelo bem maior, pelo bem do clube. Manuel Messias pergunta, para um goleiro que está há algum tempo sem atuar, você teme a questão do reflexo caso venha entrar no jogo de amanhã? Então, eu terminei a última temporada jogando. Então, isso com certeza ajuda bastante. Esse período que a gente teve de pré-temporada e treinos e início da competição foram de afinamentos técnicos também, uma metodologia diferente, mas que a gente tem se adaptado rápido, a gente tem se esforçado para isso também. E a gente já está colhendo os frutos do trabalho com o Marcos e espero também, quando eu tiver a minha oportunidade, poder fazer o mesmo. Pergunta de Bruno Guena e Pedro Moraes e Samara Figueiredo. O método do treinador Renato Paiva exige que o goleiro saiba jogar com os pés. A gente vê isso com o Marcos Felipe. Você já se sente confortável e acostumado com esse tipo de jogo? Como você tem feito para evoluir e se adaptar ao estilo do treinador? Isso é uma coisa que já mudou há um certo tempo no futebol brasileiro. A gente não é mais nenhuma novidade que o goleiro é peça essencial no modelo de jogo e eu acredito que dando ênfase, treinando, tendo as suas opções, tendo uma estrutura tática para a saída do goleiro, acho que não tem problema nenhum. A gente está preparado, a gente trabalha muito no dia a dia, então as coisas tendem a dar certo. Pergunta de Jailson Barauna. Matheus, uma concorrência forte no gol tricolor, um novo ciclo e um novo comandante. Já deu para assimilar a metodologia de trabalho e você se vê com chances de assumir a titularidade? Com certeza. Se eu estou aqui, com certeza eu tenho chances de assumir a titularidade, estou pronto para jogar, estou trabalhando muito bem nos treinamentos e assim que eu tiver minha oportunidade, com certeza vou aproveitar. Pergunta de Cival Anjos. Matheus, além da grande equipe que o Bahia sempre foi, como você vê essa nova fase do clube agora com padrão europeu? Isso é bom para a carreira de vocês, especialmente aqueles que vêm da base? Com certeza. Acho que não só quem vem da base. Quem está hoje no clube, quem esteve recentemente, viu a mudança que teve, eu acho que não é nenhuma novidade que a modernização, a questão da SAF, enfim, tem chegado muito forte aqui no nosso futebol brasileiro e só tem a acrescentar, a aumentar o nível das nossas competições e, consequentemente, o nível dos jogos. A última pergunta é de João Leiro. Klaus, como você avalia o início de temporada com a nova comissão técnica e o trabalho de Rui Tavares, novo treinador de goleiros? Muda a questão da forma de trabalhar, eles são de outros países, então a gente tenta assimilar o mais rápido possível, não é nenhuma novidade também, não é nenhuma coisa que a gente nunca tenha feito, mas essa questão do modelo de jogo do Renato, o uso dos apoios que o Rui gosta muito e que está ajudando muito no nosso trabalho, tanto nas saídas do Marcos, enfim. Então, acredito que está sendo muito bem aproveitado o nosso período de treinamento, como eu falei no início da entrevista, para afinamentos e a gente vai estar preparado. Rui Tavares Rui Tavares Rui Tavares